fala andré beleza vamos lá então eu fiz esse motor aqui agora aquele que você recomendou lá porque ele é prático para você zener queimado é uma fonte chaveada né então tinha um zener queimado e tinha um mosfet queimado também vamos lá colocar aqui peraí bom aqui você tá vendo que ele tá girando aí para o lado direito não fazer irá para o outro lado certo beleza isso aqui também já tá bala e aí